Em clima de carnaval, crianças e jovens que fazem parte das bandas Marcial Municipal e Marcial Imperial ensaiam pelo menos 5 vezes por semana aqui na escola do Caique. Eles devem desfilar durante as 4 noites de carnaval e já estão afinadíssimos. Sobre isso eu converso agora com o Wilson Aparecido Alves de Moraes, que é o maestro. Bom, como que vai ser o desfile? Conta um pouquinho pra gente do que o pessoal vai poder curtir na avenida. O desfile vai começar pras bandas a partir das 19 horas, que nós vamos estar em bairros da cidade, com as bandas se apresentando. Na verdade a gente reparte as duas bandas e vamos em pontos já marcados. A banda vem desfilando na rua, tocando as marchinhas de carnavais, pra trazer o pessoal pra avenida, aonde vai ser realizado o carnaval à noite. Vocês vão fazer a abertura do carnaval? Exatamente, aí à noite, a partir das 21 horas, as bandas vão estar, as duas junto, fazendo a abertura do carnaval de 2010 na cidade de Catanduva. Quanto tempo que vocês se apresentam em evento? Com a banda do Jardim Imperial, eu estou há dois anos, foi a gente que montou a banda lá. A municipal já existe há mais de 10. E desde 2008 que a gente vem fazendo esse trabalho de marchinhas de carnaval na avenida. São pessoas de qual faixa etária? A gente vê que tem crianças bem pequenininhas até os mais de 20 anos. Isso, exatamente. Nós temos crianças de 4 anos de idade, de 8, de 6, também temos jovens dos 14, dos 18, dos 20 e pessoas com mais de 20 anos, com 22, 25. E assim a gente vai montando, coloca os jovens junto, para ser os de 4 anos, os de 20 de amanhã. Qual vai ser o repertório esse ano no carnaval? É só marchinha de carnaval, relembrando os antigos carnavais de salão. É isso que vocês estão ouvindo no fundo, é o que a banda vai fazer na avenida lá. Vai trazer as marchinhas de carnaval de salão para a avenida, fazer com que elas voltem do passado para os dias de hoje. Muito obrigada. Eu vou conversar agora com a Regina da Silva Moraes, que ela é a coreógrafa, né? Bom, a gente está vendo que o ensaio está bem bonito. Como é que está sendo feito? O que o pessoal vai poder assistir aí na avenida? Olha, vai assistir uma coreografia, assim, bem... com alunos, né? De 5 anos até 15 anos. Ela tem que ser uma coreografia montada, assim, com os regulamentos, sem ser, assim, uma coreografia, assim, extravasante, né? Tudo pelo conselho, juízo. Mas ela vai ser, assim, bem agradável. Espero que todo mundo vai gostar, né? A fantasia é muito bonita, está sendo feita, né? No ponto social. Os demais é como o ano passado, os outros anos. Eu espero que todo mundo goste. Antes a gente vê que só tinha mulher, né? Que gostava de dançar. Hoje a gente vê que tem homens e mulher. Tem, tem meninos. Eu tenho os que fazem a ginástica, né? Os balizadores. Eles dançam e praticam os saltos deles, né? Que eles adoram, eles gostam de participar. O total é 83. Todos eles se dedicam bastante. Se dedicam. Mas eles não faltam do ensaio, né? São sempre presentes. E eles têm amor, né? Que eles fazem, né? Muito obrigada, Regina, pela sua entrevista. Natália Ziviani, TV Prefeitura, Carnaval 2010. Natália Ziviani, TV Prefeitura, Carnaval 2010. Natália Ziviani, TV Prefeitura, Carnaval 2010. Obrigado.